A Legião Brasileira da Boa Vontade surgiu há 62 anos e atua na Paraíba há 57. A instituição trabalha com crianças, adolescentes e idosos e desenvolve ações assistenciais através de atividades esportivas e culturais. Um trabalho que já foi objeto de várias reportagens produzidas pelo repórter Wendel Rodrigues. E foi exatamente por essa razão que ele foi o escolhido para ser o homenageado pela passagem do Dia do Repórter. Acompanhado pela gerente da LBV em João Pessoa, Wendel visitou as salas de aulas conversou com as crianças e recebeu delas pinturas. Conheceu também a sala de terapia ocupacional dos idosos e a turma de karatê. Depois assistiu a um telejornal produzido pelas crianças, que contaram um pouco da história do repórter Wendel Rodrigues, considerado um dos mais premiados do Norte e Nordeste e do Brasil. Elas também apresentaram a dança do Makulele. E depois, o grupo de dança mostrou uma coreografia montada especialmente para a ocasião. Por favor, educa! Você é a paz! Te educar com respeito a paz! O Wendel recebeu de uma criança um quadro com uma camisa representando o trabalho da LBV. Quando a LBV, juntamente com as crianças, com a equipe, pensou em dia do repórter, vamos fazer uma homenagem. E quando nós pensamos nisso, sem dúvida nós pensamos no Wendel, veio logo a cabeça, o Wendel, porque ele é uma pessoa que está sempre numa luta constante, buscando validar, fazer com que as leis, as políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente, que elas sejam vistas, que elas sejam validadas. Cada criança que eu via aqui, cada criança que se apresentou, quando eu olhava para o rosto, viam ideias, viam propostas, viam possibilidades de reportagens novas e especiais que pudessem, que podem, acima de tudo, ajudá-las. Ajudar esse grupo, ajudar tantos outros que precisam que políticas públicas possam ser efetivadas. E eu farei isso, tenha certeza, com o envolvimento de toda a equipe e com o apoio da TV Correio.